Geração de negócios, show nacional e anúncio de investimentos marcaram a abertura da Expo Gal 2022. Em busca de novidades e oportunidades de negócios, o público chegou cedo, às 14 horas, na abertura dos estandes. Em seguida, às 20 horas, deputados, senadores, prefeitos e demais autoridades da região se juntaram ao público para a abertura oficial. Em seguida, em torno de 10 mil pessoas, prestigiaram a grade de shows do primeiro dia de feira. Emerson e Daniel abriram a programação. A festa ficou completa com o show de Maiara e Maraíza. Junto com o público, a dupla feminina cantou os seus principais sucessos. O primeiro dia foi um sucesso. Faça parte desta história. Expo Gal 2022, de 21 a 24 de abril, em Galvão. Expo Gal 2022.